Ae galera ta chegando Boa tarde galera, beleza? To aqui com o Andrezão, beleza Andrezão? Aqui na fábrica Produções Boa tarde ai galera É o segundo dia de gravações do que eu apelidei de Rosa 14 é o 14º álbum de inéditas do Rosa né, fora também o essencial que é um álbum de coletânea alguns álbuns também que são na verdade EPs e tal, esse é o 14º álbum de fábrica de inéditas e é o nosso primeiro trabalho aqui com o Andrezão né, quer dizer, primeiro álbum dos 3 primeiras canções desse ano que vocês ouviram a produção foi do Andrezão, do Pedrão e a gente ta aqui pra conversar um pouquinho com vocês e responder um pouquinho das perguntas e no final dessa live aqui a gente vai passar a liberar aqui no dia aqui alguns trechinhos ai do que a gente vem gravando bem pouco né Andrezão? bem pouco spoiler pra não matar os meninos do coração lá também né o Lecada fez a parte deles lá e agora to aqui divulgando todo o trampo é assim também não. E vocês podem ficar tranquilos que a nossa ansiedade de mostrar pra vocês eu acho que é maior do que a de vocês de ouvir é gigantesca, é gigantesca é foda mesmo, estamos muito felizes de estar aqui nesse momento, estamos finalizando a gente, a previsão ai é pra entrega do trabalho, pra lançamento do trabalho agora em janeiro e cara, CDzão maluco né Andrezão cheio de face diferente foi extremamente difícil mas muito prazeroso foram três meses de trabalho pesado mas assim, CDzão tá ficando muito lindo galera sou suspeito pra falar até porque eu já já sou um fã da banda e fazer parte disso pra mim realmente é algo muito muito importante pra mim e cara top, CDzão tá muito top tô doido pra vocês ouvirem e é verdade cara, porque antes de eu entrar no Rosa a gente tava com o nosso trabalho aqui né Andrezão e nossa conversa era essa, a conversa era cara, o Andrezão sempre falou pô, sou um rosariano aqui tô sempre ouvindo desde o Acuscum né Andrezão desde o Acuscum e pô, bicho é doente pelo Rosa cara quando a gente conseguiu fazer o lance ai quando eu entrei no Rosa e a gente fechou a parceria desse trabalho novo o Andrezão ficou doente e falou bora, vamos fazer o trem e eu fiquei bizonjeado ai e tá top, tá top tem música de tudo que é tipo né Andrezão cara, tem música de todos os estilos e a gente conseguiu contar um pouquinho da história musical do Rosa através dos anos e legal que assim o Bruno cheio de energia, cheio de vontade com muitas ideias então basicamente meu trabalho de produção foi pegar tudo que tá acontecendo na cabeça do Bruno e trazer pra uma linguagem contando um pouco a história e prevalecendo aquilo que os fãs gostam do Rosa já ouviram então eu tenho certeza que vocês vão curtir é verdade qual foi o grande desafio Andrezão pra você produzir um trabalho desse como fã mas também como um cara que tá antenado em tudo que é estilo tipo pô, você ouve de tudo você produziu vários artistas gigantes no mercado e qual que é o principal desafio você acha? trabalhar um primeiro trabalho de uma banda de um trabalho novo né numa fase nova como o Rosa que já tem uma identidade e que tá numa fase nova o maior desafio pra mim foi o desapego porque assim quando a gente faz um trabalho que a gente gosta muito então literalmente o Rosa faz parte da história da minha vida e até conversando com a minha esposa a gente lembrava que antes da gente casar a gente no carro ouvindo acústico 1 então assim pra mim realmente é algo muito importante toda vez que a gente faz um trabalho que a gente dá muita importância a gente acaba gerando muita expectativa é muito complicado a gente limitar o nosso tempo então assim a minha maior dificuldade de fazer o trabalho esse novo álbum do roto tá justamente no desapego porque eu preciso me desapegar porque a gente tem um tempo a cumprir e eu também não tenho todo o tempo do mundo disponível pra fazer e ao mesmo tempo assim caraca quando a gente gosta muito o trabalho literalmente se torna infinito a gente não quer nunca parar a gente quer mudar grava de novo isso aqui modifica mas graças a Deus eu tô conseguindo vencer esse desapego e o resultado final do trabalho eu tenho certeza que a galera vai surpreender muito top ao mesmo tempo que tá diferente de tudo que vocês já ouviram tem elementos presentes que já estavam presentes em toda a carreira do Rosa cara eu tô muito feliz com o resultado final e o Bruno tá tirando onda isso que é isso cara ontem foi dia Andrezão eu tava até falando ontem nos stories né que a gente combinou vamos chegar chegando já fazendo o primeiro dia já com as músicas talvez mais trabalhosas em termos de drive de pancada porque pra dar essa vibe pro disco inteiro né Andrezão exatamente mas bicho pegou pesado até porque as músicas elas tem vários registros diferentes da voz que a gente pensou a gente projetou pras músicas então assim até fazer essa divisão durante os dias às vezes é algo um pouco complexo porque às vezes o Bruno aquece pra botar a voz dele em tal região a voz um pouco mais metal por exemplo em outros momentos a gente precisa da voz dele com bastante ar então até essa divisão tá sendo algo meio complicado se a gente fosse parar pra pensar de forma racional ontem a gente começaria pelas partes mais graves da música mas é o primeiro dia de gravação é o vibe assim Bruno vamos rasgar tudo vamos pegar logo a gente fez porrada galera estamos aqui no Rio bora bora chegar não tem como a energia tá lá em cima e foi top Andrezão vou perguntar pra você uma coisa acho que é legal isso você começou a falar sobre isso mas como você caracterizaria esse álbum de rock do Rosa assim como você colocaria ele no meio assim num contexto de produção musical em termos de sonoridade influências referências e tal então eu acho que assim a gente vive uma outra uma nova realidade artística musical no mundo sacou? então eu acho que esse CD do Rosa ele tá expressando exatamente esse lado eclético sabe na música de poder mostrar várias vertentes de uma mesma banda então por exemplo a gente pega os dias de hoje a gente vê que tudo é muito rápido tudo é muito corrido então acho que o mais legal é que a gente conseguiu aceitar esse plasticismo da música dos dias de hoje e levar isso de forma direta pra vocês Massa, muito bom porque assim cara o Rosa veio da década de 90 os primeiros álbuns um metalzão um negócio mais pesado depois que a entrada do Gui foi algo mais romantizado que também teve características no começo os dois primeiros álbuns de Creed muito aquele rock dos anos 2000 assim e aí depois quando chegou depois o Acústico 1 assumiu uma característica mais pesada teve o Horizonte Instante teve o Agora e o Eterno e agora nos últimos trabalhos o próprio Rosa mudou um pouco você pega o Grand Paradiso é um disco conceito mais eletrônico conceitual sim então assim pra você conseguir fazer essa passagem e conseguir traduzir um momento novo eu creio que não deve ter sido fácil em termos de produção não foi fácil mas o que pôde me ajudar é que as músicas elas continham DNA específicos que me facilitaram a levar músicas pra caminhos diferentes então por exemplo tem muitas músicas que já chegaram pra mim já bem traçadas tipo porradão então assim foi fácil a gente conduzir isso acho que a dificuldade foi a gente criar uma conexão mesmo entre as músicas e contar a história de um álbum mas assim eu acho que a gente conseguiu eu tô aqui aproveitando pra ser entrevistador galera porque só chove pergunta né a gente fica sempre numa berlina pra responder tô aproveitando pra fazer isso com Andressão mas é isso aí cara eu vou responder umas perguntas aqui o pessoal perguntou aqui quantas músicas tem no álbum a gente já pode falar é o álbum a gente tá trabalhando com 13 canções mas há possibilidades de de surpresas aí pelo caminho mas a gente anunciou já há algum tempo são 13 canções então mas se eu fosse vocês esperaria por novidades aí também até porque sempre quando a gente tem um prazo pra cumprir a gente gosta de inventar moda é então você tem muito trabalho pra fazer e aqui acaba surgindo ideias e a gente complica mais os nossos prazos né é verdade é verdade mas tá tudo tranquilo cara são são e é o que o olha lá o Du vai gravar a voz para de falar ô Duzão já vamos começar já é vamos lá manda pergunta aí galera quando sai o álbum o álbum sai em janeiro é Genilson Silva perdão o álbum sai em janeiro é a gente ainda não definiu o dia correto mas o álbum sai em janeiro e tal e a gente tem ó deu pigarro foi só o Du falar que ia gravar começou a dar pigarro aqui você tá jogando praga aqui mas de qualquer modo o álbum sai em janeiro com algumas novidades de clipe também Andresão vai assumir a fala que eu vou tomar uma água agora então por sobre os prazos eu não posso falar muita coisa né mas deixa eu ver se rola alguma pergunta aqui sobre a produção as linhas de baixo como estão as linhas de baixo cara tá muito top uma música específica eu tenho certeza que os baixistas aí vão pirar a linha de baixo no geral tá bem trabalhada será participação especial Bruno e aí spoiler ou não? não sem spoiler galera participações especiais a gente vai anunciar em breve as novidades se tem participação se não tem participação se vai ter videoclip se não vai ter videoclip vai ter aquela live padrão do rosa com nós quatro conversando com vocês disso aí a gente então a participação especial a gente tá negociando principalmente porque eu quero cantar cinco músicas do CD é nós estamos negociando isso aí cara a gente tá vendo a possibilidade disso trazer talvez o fim da banda né então isso dá um pouco de medo não não participações especiais a gente vai deixar um pouquinho pra frente pra conversar com vocês na verdade hoje é um papo inicial com vocês aí a gente já conversou algumas vezes sobre o disco mas a gente queria trazer algo mais concreto pra vocês mostrar um pouco mais do nosso dia a dia aqui e conversar algumas coisas de produção afinal de contas o Andrezão tá com essa bucha aí que foi produzir de fato esse álbum como é lidar com o Bruno difícil ou fácil porque o Bruno é muito complicado gente porque ele é estrela total então que pede pra ir pra um caminho ele vai pra outro caminho mas a gente vai seguindo aqui essa galera é super fácil o Bruno é uma pessoa de fácil trânsito total tá tranquilo pô pode revelar o nome de alguma faixa e tal sim fênix sobre a dúvida e um dia e um dia essas faixas estarão no álbum é salvo Ledo e Gando solo de guitarra e os guitarristas vão curtir vão vão temos 3 canções aí com solo de guitarra que eu me lembro agora solo 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 vai ter turnê claro que vai ter turnê vai ter turnê vai ter turnê com o nome do álbum que a gente não vai revelar pra vocês não pode não pode ver quando tudo tesourando geral ali ó não pode daqui a pouco eu dou baixa aqui ele fecha a live ali pelo perfil do Ozzy também inclusive assim que acabar a live eu vou estar expulsando nos meus stories a música completa olha lá cara olha Eduardo olha lá não foi combinado é só pra dar um piripaque do Chaves não sei se meu deus solo de que tava voltando é isso ai Matheus spoiler? spoiler do solo? eita lois top demais ai meu deus do céu e solo do nosso grevão caramba vocês querem solo de batera no álbum o cara é tão ousado mesmo quem sabe galera não vou vou falar mas tem uma linha de batera ai a batera tá trabalhadíssima olha pelo amor de deus cara acho que ele não vai precisar de solo de batera não pra galera curte fazer cover do Rosa é tem muito de um cover agora né a galera tá fazendo bastante vai ser bem legal é verdade vamos ver aqui o leirão tá de olho tá de olho tem regravação de música? não não tem regravação de música são 13 quer dizer fora as 3 canções já lançadas são 10 canções inéditas é isso ai quem cria os solos? é o produtor ou a banda? é um trabalho conjunto galera é um trabalho conjunto porque música não tem jeito é vibe então a gente começa as vezes eu bolo alguma ideia passo pro Edu muitas vezes em estúdio a gente vai pra outro caminho então música não tem realmente um formato certo é isso ai a gente acaba vivendo a música aqui e muitas vezes ela vai pra um caminho que nem eu esperava que nem eu tracei de inicio é real e aconteceu exatamente Marcos Vini perguntando se vai ter CD físico vai ter CD físico sim o leirão é old school total fez questão e eu concordo falei pô agora que eu entro na banda agora cabe esse mercado de CD físico não não quero ter o CD ali também já era vai ter CD físico então se tem música de Mariana e galera então né próxima pergunta vamos lá Somos não entra não entra não entra sobre a música Mariana a gente não vai dar spoiler de tema de nenhuma música galera é mas fiquem tranquilos que em breve vocês vão saber digamos que tem canções que os fãs pedem há muito tempo do Ross é a única coisa que a gente fala é isso ai a pessoa tá dizendo que vai ter bastante material pra estudar pra galera pra música vai ter vai ter vai ter material pra vocês ferrar um pouquinho pra tirar as músicas mas tem música muito linda ai que vai valer a pena perder um tempinho pra tirar as gravações foram no Rio sim todas as gravações foram feitas aqui no Rio todas aqui no Rio todas aqui no Rio solo de baixo então a gente fala que solo solo de baixo não tem mas tem uma música que é pelo amor de Deus sinto o cheiro de slap pode sentir pode sentir pode sentir porque Somos não entra galera boa pergunta Somos é uma canção feita em parceria com a galera do Thiago Brado pra um projeto específico foi inclusive nem foi produzida por nós ela foi produzida toda pela galera do Thiago Brado né a autoria é minha os caras tão descendo o chambuinho desliga entre 5 minutos o Bruno e entrega tudo não calma lá Somos é uma canção produzida foi uma canção produzida pela galera do Thiago Brado a autoria da música é minha né 100% só que a produção é 100% dos caras era pro projeto do Somos pra nossa turnê que vai continuar no que vem breve a gente vai dar datas aí pra vocês mas é um turnê em paralelo então não é uma canção que faz parte da discografia ela tem toda uma característica de produção toda diferente do Rosa aliás diferente do Thiago também um pouquinho mais pro lado do Thiago até porque foi a produção dele mas não é algo muito na nossa vibe então a gente deixou fora do álbum mas é uma canção que a gente pretende executar nos shows né executar nos shows da Somos quem sabe trazer alguma roupagem também pro nosso show mais pra frente mas no álbum de fato ela não vai estar não você vai ter rock mais pesado vai ter? ontem a pergunta que não quer calar né ontem foi o que eu falei cara o Andesão me scalpelou esperem por porrada nesse álbum aí muita coisa pesada é mostra o estúdio mostra o estúdio vou mostrar o estúdio o Zinho quer que para de falar vamos lá ai ai enquanto a gente mostra o estúdio eu posso dar um play aqui numa música não posso? pô vamos lá aqui ó ae Edu ae peraí Eduardo vai ficar feliz agora olha lá Andesão só maldade libera dois acordes pra galera não tá aqui Andesão dois acordes pra galera faz aí galera hashtag libera Edu que a gente vai liberando aqui durante o dia pessoal ó o Andesão vai mostrar um pouquinho do estúdio pra vocês aí agora aí bora quer virar a câmera o espaço onde a gente trabalha as guitarras aqui tem muitas coisas que ficam em outros estúdios também a mesa que a gente trabalha sessão aberta aqui que eu tô doido pra dar o play pra vocês mas Edu mata nós tem nome da musa não pelo amor de Deus eita não a galera não conseguiu ver não aqui são os periféricos em período de gravação sempre aqui ó organizadinho ó top vou mostrar pra vocês a sala aqui ó que eu acabo com o Bruno aqui ó sala de gravação que é sala do café das resenhas até que na gravação galera vou te falar são duas horas de gravação e cinco horas de resenha a resenha que vale é aqui o canto do Bruno aqui ó é isso aí top galera Edu a gente pode voltar a falar ou não? é o povo tá pesado aí ó tá com a hashtag libera Edu tá tremendo não sério eu vou liberar eu vou liberar vai não vai ter jeito ó Eduardo ó só pra vocês matarem a gente vamos lá é isso aí galera ao longo do dia a gente vai mostrando um pouquinho pra vocês vai falando um pouquinho mais das gravações né daí aparece o Eduardo não vai falando não não mas é de boa instrumento que eu prendo o menor no CD é isso aí ó caramba aqui ó toda a música de ukulele toda a música de ukulele até os rock mais pesados tudo riff tudo ripado no CD eu vou falar aqui ó vou fazer outro jeito não vamos ver vamos ver se atende corta o cabelo aê olha lá é só assuntar o menino sozinho cinco minutos que ele quer acabar com uma carreira de 30 anos vai dar spoiler olha já falou que vai ter música mariana já falou que tem música pesada já falou que tem valsa já falou que tem pagode olha aqui o seu chefe aqui do lado aqui ó tá louco estamos aqui trabalhando está de blá 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 que o teu time tá ralando aqui desculpa 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 me perdoa me deixa na banda o andré cobre em dólar você viu o preço do dólar hoje cinco reais o dólar o andré tá cobrando em dólar na hora do estúdio pra você ficar de blá 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 não 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 vou terminar a gente quis dar um desculpa galera perdão parei parei vamos gravar conseguimos o andré deixa eu fazer uma pergunta pra você é técnica é uma pergunta técnica você é um produtor que cuida da carreira dos artistas certo certo você não acha que o bruno tem que cortar o cabelo não tem a dúvida inclusive a primeira resenha do dia quando ele chegou ontem no rio foi essa Bruno por que isso você tá triste cara desabassa comigo por que você tá fazendo isso com você é foi triste cara não 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 o pior disso foi a verdade mas Edu por que você tá votando com ele você que tá mais próximo dele aí é porque como ele é o único cara que tem cabelo ele quer humilhar quer deixar o cabelo grande e tal pra fazer uma graça só pra humilhar a gente que não tem cabelo mais mas não tá indo bem não não tem pô é não tem tanto mais não já tá já tá mais ou menos depenado mas tá tranquilo estentação né estentação cabelo é estentação ó fala faz o seguinte 3 segundos 3 segundos? 3 segundos 5 5 segundos não não eu vou ficar com cara de cara malvado você tá nojento 6 segundos 7 segundos então 10 segundos não parou perdi se a galera clicar no aviãozinho e recomendar essa live pra mais pessoas e bater aqui 400 vocês liberam 15 segundos? 400 não muito pouco 500 500 10 segundos 10 segundos 10 segundos clica no aviãozinho aí galera aviãozinho pra geral recomenda pra geral se a gente bater 500 aqui a gente libera 15 então fechou? o refrão 10 10 10 os caras estão na tala aqui os fiscais da renda top mas depende né o eu fiquei sabendo que o André tava gravando a Adriana mês passado então pode liberar 1 minuto e meio da Adriana 1 minuto e meio 1 minuto e meio da Adriana fechou galera recomenda aí então batendo 500 aqui a gente vai fazer essa parada não vai bater então agora deixa eu explicar sabe porque que não vai bater 500? porque agora o pessoal tá trabalhando cara agora é horário comercial tamo aqui perto da live eu vivo aqui ó olha nós aqui ó olha lá e o cabelo intimida também Bruno o cabelo intimida né o tamanho da cabeça intimida se não fosse o cabelo batia uns 700 agora horário comercial a galera tem medo é verdade mas beleza ó eu vou trabalhar aqui que eu tenho uma turnê pra fechar eu vou mandar um beijo pra você serei um abraço força aí André 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 não esquece de mandar as bases de solo pra mim que eu vou fazer os solos aqui que tão faltando amanhã ainda vou filmar pra mostrar pra Negada top top de mim daqui a pouco tá chegando aí Edu top valeu valeu Leão valeu Leão Aê é isso aí então como não vai bater 400 mas como eles já desligaram nós vamos mostrar 10 segundinhos de introdução mesmo pra vocês e ai 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 vamos mostrar distorcido mesmo com o som da live que é ruim porque daí a galera não consegue ouvir mesmo vamos nessa 10 segundos 10 segundos é a intro aqui ó a intro ó então vamos nessa galera a gente vai ficando por aqui vai que vai que agora tem é mais um dia aí de escalpelos e é isso aí tamo junto daqui a pouco tem uma visita especial aqui pra gente trocar ideia vou fazer uns stories aqui durante o dia a gente vai trocar ideia valeu Andrézão top galera tamo junto valeu Deus abençoe obrigado pela atenção aí e rezem por nós aí que tá ficando lindo demais valeu valeu